Vou fazer uma trilha hoje Disposição em França Pô, ninguém traz copos clássicos pra jogar no meio da mato Aqui é aquela cabeça do morro, né? Aqui é! 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 Não é ali na frente que desce não, Pepe? Aqui é! Aqui é! Aqui é! Não, qual pedra você tá falando? Coqueiro? Foi pro lado de cá Pesão, não tem a pedra que atravessa pro Pimentel? Naquela pedra, só que do lado da floresta É! Lá na frente Ele cai antes do ralo Antes, pô! Aqui que é o topo do morro, não é ali não Ainda tá longe mesmo Ainda vai descer aqui agora, pra terra Uma visão diferente Uma visão diferente aí, ó Uma visão diferente aí, ó É! Eu acho que ele tá aqui pra trás, hein galera É! 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 Can't see. O que é isso? Desses veados Achou ele O parapente ficou na árvore ou está solto? Está quente Está aqui na frente Olha, ele vai embora Tem uma filha aqui Meio de mato mesmo Eu desci dali Já achou o som dele? Acho que já Estou aqui embaixo Eu desci dali